Fala aí galera do canal Amante dos Baixos Tudo bem com vocês família? Hoje trazendo mais um conteúdo aqui de serviço da loja pra vocês, certo? Hoje estamos com o que? Gol GL família Vamos fazer vários serviços aqui nesse carro E eu vou começar mostrando pra vocês aqui o que a gente vai fazer Vamos fazer a parte de som aqui do Golzinho GL, tá? Subzinho, bicho papão, módulozinho da Corzus Vamos começar a desmontar aí Vou fazer uma caixinha quadradinha O módulo vai ficar embutidinho atrás do banco, tá? Vamos desmontar o carro inteiro família Aquele serviço lá que você já conhece Vamos tirar banco Desmontar console Tirar o som Quem de vocês conhece esse aparelho aqui? Se liga família Que aparelhinho top Da Kenwood Sensacional O aparelhinho Esse aqui É raridade demais Pra achar um desse aqui Tá difícil, hein? Desligou o contato Ele já vira E guarda Bonitinho 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 Bonitinho